Sou, sou do que mal acompanhado Eu digo sou, sou, sou do que mal acompanhado Sou, sou do que mal acompanhado Sou, sou, sou do que mal acompanhado Sou, sou, sou do que mal acompanhado Mas tem medo em dois praticarem E o meu pensamento, o meu pensamento em mim Meus encornação dessa noite Não deseja a parede É isso, é isso É o inimigo, esse jeito que vai acontecer Errar é o maneiro Sou inimigo, e tudo que é cansado Sou do que mal acompanhado Sou, sou do que mal acompanhado Eu digo sou, sou do que mal acompanhado Sou, sou do que mal acompanhado Sou, sou do que mal acompanhado Eu, sou Vou bater na pegada não dá pra fazer Esse maluco vai me... Vai me abalmando De jeito que eu digo, desse jeito Eu vou bater na cena com esses dois bombéis Descalhar a multidão pelo Éponk Aquele jeito já batendo palma alto Com uma menina com aquela Você vai de macho everyday O mundo continua em cima, sendo igualdade Fura na espelha do sol, fica batendo nas faixas O tempo no chico, a porta é que tinha caixa Eu pergunto a voz do outro jeito Com respeito, com o centro, meu torcedor Sol, sol, sol Sol, sol, sol Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não